Vamos aprender a fazer um ursinho apaixonado em feltro, que a Raid Alves traz aqui. Eu acho que ela já tá pensando no dia dos namorados, que é em junho. Isso. Não é essa a proposta? Já estou aqui, já pensando. Tá vendo? Porque artesão tem que pensar com antecedência, Rô. É, falta menos de um mês, né? E por conta de produzir tudo ali de forma manual, a gente já tem que ir pensando lá atrás pra conseguir oferecer. Exato. Porque se a gente deixa, né, pra fazer muito em cima, a gente não consegue. Não, aí você já posta agora, faz... Olha, você quer fazer uma declaração pra uma pessoa especial, querida, você já... E hoje em dia a gente tem bastante opções, né? O pessoal faz festa na caixa, sexta de café da manhã, então olha quantas possibilidades que a gente tem. Aqui, ó, um chaveirinho de coração. Só o coração daqui com o chaveiro. O rostinho, fica lindo fazer dois ursinhos, uma menininha, um menininho, a gente já tem aí um casalzinho. É. É, coisa apaixonante. As ideias vão surgindo, né? Vamos começar, então? Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá, que eu já tô pronta. E aqui, né? Ó, eu já trouxe bem adiantado, eu gosto de trazer bem adiantado, porque eu amo dar dicas, né? Isso. Eu sempre dou bastante dicas aqui. Eu quero muitas dicas, você capricha nas dicas. Então a gente já vai começar na primeira dica, que é qual? O acabamento da peça depois que a gente faz o fechamento dela. Então eu vou explicar. Aqui, eu já fiz o pontinho caseado e já enchi a nossa peça. Se vocês observarem bem, onde eu fechei, ele fica com algumas ondulações. Ó, os pontinhos você claramente consegue ver que a gente finalizou aqui, porque ele fica todo com ondinhas e não fica bom. E como que eu faço pra melhorar essa aparência? Nós vamos utilizar uma agulha bem grossa ou aquele objeto de desmanchar a costura, que também dá super certo. E o que que a gente faz? Nós vamos colocar e ir modelando. Pode ir apertando, tá? Ó, e nós vamos modelando esse enchimento que tá aqui dentro. Olha só, não sei se a câmera tá pegando bem. Ou seja, você vai subindo o enchimento, né? Isso! E na verdade... Pra ele preencher por igual. A gente modela também, Rô, porque às vezes não é só em cima que tá. Mas, por exemplo, aqui, se tivesse uma ruga, a gente poderia colocar aqui e conseguir, ó, olha só, tá vendo? A gente vai trazendo esse enchimento para os cantinhos. ó, e a gente dá, tira todas as ruguinhas da peça. Põe selo aí, super dica. Essa foi uma dica importante. E aí, a segunda coisa também de acabamento que eu sempre gosto... Super dica! Eu amo isso! A segunda dica que eu dou para acabamento, e eu já expliquei aqui que tem que tomar cuidado. Você tá com a blusa rosa, o avental rosa, a tesoura rosa, a pistola de cola quente rosa. A minha tava preta, a forrade, vou pôr a rosa, viu? Ah, pra combinar? Ela ainda me ajudou ainda. E olha só, nós vamos inclinar um pouquinho a tesoura e recortar esse excesso. E por que que eu falei... Isso aí não vai dar certo, não. Isso aí vai soltar todos os pontos. Isso. Por que que eu falei que a gente tem que tomar muito cuidado justamente por isso, Rô? Porque senão, se a gente forçar muito a tesoura, a gente pode cortar os pontos, e aí vai dar muito trabalho para conseguir consertar. Pra que que você faz isso? Pra poder, a peça fica mais certinha, ela fica mais nivelada, porque às vezes quando nós estamos fazendo, ele vai, o feltro, você puxa um pouquinho mais, ele já fica um pouquinho mais alto, e olha só, nessa pontinha, a gente consegue perceber como que tem excesso de feltro aqui. Mas tem que tomar muito cuidado, ó. Olha lá o excesso do enchimento também. Ainda mais numa peça como essa, que não tem muito decorativo, né? Isso, não tem muitos detalhes, então a gente tem que tomar cuidado. Que é o corpinho do urso, pronto, a carinha, né? Isso, ela é bem simples. E aí, agora eu vou mostrar aqui o focinho, que nós vamos colocar duas partes, ó. Tem a parte de baixo e essa parte de cima, a gente vai sobrepor. Certo. Eu vou mostrar como que eu fiz o pontinho caseado. Então, eu vou fazer aqui rapidinho, porque cada pessoa faz de uma forma, né? Então, vai que você ache mais simples, ou um pouco mais difícil. Justamente. Então, como que eu faço o pontinho caseado? Eu uso a linha de costura comum, vou dar um nozinho aqui na ponta, e aí a gente vai pegar só a parte de baixo aqui do feltro. Ó, vamos entrar com a linha e aí a gente junta. Vamos passar a agulha no mesmo buraquinho que nós entramos naquela hora. Aí a gente puxa e deixa uma argolinha. E vamos passar por dentro dessa argolinha. Ó, o primeiro pontinho. E nós vamos repetindo esse processo. Segurando os dois feltros, as duas camadas, deixa uma argolinha, puxa e tá pronto. Vou fazer mais uma vez, mais rapidinho aqui. E agora eu vou mostrar o que nós não podemos fazer. A gente tem que tomar cuidado com o espaçamento dos pontos e também a altura. Então, olha só. Se eu faço muito curtinho ou muito longo, olha como que o acabamento não fica bom. É. O acabamento não fica legal. Então, nós temos que tentar manter um padrão. Se você começar pequenininho, faz todos eles pequenininhos. E aí a gente vai fazer todo o pontinho caseado nessa peça. E aí vai ficar... E a peça inteira tá caseada, né? A peça inteira tá caseada. E aí nós vamos ter essas duas partes aqui. Depois a gente cola. Vou posicionar. E agora eu vou mostrar pra vocês o efeito de profundidade. Como que eu faço esse efeito de profundidade? Eu vou marcar com dois alfinetinhos. Ó, vocês olhem. Vê se tá certo. Eu gosto dele um pouquinho mais juntinho. E aí nós vamos passar a linha comum duas vezes na agulha. Então eu vou entrar com a minha linha uma vez e entrar duas vezes pra ficar mais firme, tá? Porque senão na hora de puxar pode arrebentar. Certo. Aí nós vamos retirar esse alfinetinho dando um pequeno movimento circular. Aí fica uma marquinha aqui. Eu consigo ver. Não sei se o pessoal de casa viu essa marquinha. Aí nós vamos puxar aqui atrás. Ó, já tem um nozinho ali na ponta. E nós vamos repetir esse processo, ó, bem pertinho. De entra e sai umas três, quatro vezes. E aí nós vamos dando leves apertadinhas na peça. Não pode apertar tudo de uma vez pra não enrugar essa peça. Ó, então vamos devagarzinho. Vou dar mais uma apertadinha aqui. E ele já está fazendo esse... Ah, olha lá o efeito aparecendo. Ó, mais uma vez. Reforça pra gente. Que linha é essa? Essa é a linha de costura normal. Rô, tá vendo? Mas tá dupla. Tá dupla. Eu passei uma vez... Pra não estourar, né? E depois duas vezes. Ou pode ser linha de pipa também, que ela é mais reforçada. Então dá super certo. Quem tiver dúvidas, vai lá no nosso Instagram. Faça Você Mesmo TV. Eu tô acompanhando aqui. Aliás, já que o ursinho da rádio tem coração, deixe o seu coração também na foto do ursinho lá no nosso Instagram, tá? Bastante coraçãozinhos, né? É isso aí. Pra ajudar no engajamento do programa. Por favor. Ajudar, gente. A artesão tem que apoiar a artesão, né, Rogerinho? Exato, exatamente. Rô, agora pra gente finalizar essa parte aqui do rostinho, logicamente, que nós vamos fazer o efeito de profundidade dos dois lados. Lógico. Aí, nós vamos fazer a marcação... Você pode fazer um ursinho piscando. É, porque eu acabei de ver aqui que eu acho que eu esqueci um dos meus olhinhos de meia pérola. Faz ele piscando o outro com o olho fechado. Aí, ele ia ficar meio pirata. O olho fechado. É, dando uma piscadinha, né? É. Bacana. Ó, agora, essa linha preta, aquela hora eu usei pra poder mostrar pra vocês. Mas a linha tem que ser na cor do feltro. Certo. Agora, tem que ser preta mesmo, tá? Que é onde vai o narizinho ali do bichinho. Ó, fiz só um tracinho. Não precisa arrematar um nó, eu só vou passar aqui por trás e recortar esse excesso. Só isso. Aí, feito isso, nós vamos colar tudo aqui no rostinho. Vamos colar os olhinhos, a parte de baixo, a parte de cima e o narizinho... Você cola com que cola? Com a cola de silicone. Tá. E por que eu não uso a cola quente? Porque se ficar torto, eu consigo retirar depois. Agora, a cola quente, ela já fixa na hora. Então, você não consegue retirar, só com fonte de calor. Entendi. Mas aí, dá um trabalhão. Então, sempre utilizar a cola de silicone. Aí, eu tô usando aqui esses narizinhos com trava. Mas se o pessoal de casa não tiver, pode fazer com tinta ou com um triangulozinho de feltro mesmo. Não tem problema. Agora, deixa eu passar pra cá. Eu já trouxe tudo prontinho aqui pra gente, ó. O coração, os pezinhos, o corpinho também. Você vai colar ou não? Eu vou colar, mas eu queria mostrar também como que eu fiz. Esse ponto é chamado de ponto palito ou ponto de aplicação. Eu queria mostrar pra eles como que eu fiz esse pontinho de aplicação. E ele é mais simples ainda que o ponto caseado. Porque nós só vamos entrar e sair com a... Ponto palito, é isso? Ponto palito. Olha só. Ele vai ficar dessa forma aqui. E por que eu gosto de fazer? Porque se a gente não fizer, olha como que o feltro ele fica. Ele vai ficar soltando. Então, eu vou entrar com a agulha somente no feltro caramelo e vou puxar. Na hora de voltar, eu volto pegando as duas partes. E sempre tomando cuidado com a questão da altura dos pontos e também do espaçamento. Eu vou fazer aqui, Rô, como que ficaria se eu fizesse errado. Que eu também gosto de mostrar como que é a forma errada da gente se fazer. Certo. Você viu que eu já trouxe de casa pronto. Porque quando a gente faz aqui, fica tão feio os pontinhos. Aí eu já trouxe de casa pronto. Então, como que seria a forma errada? Essa é a forma que nós não podemos fazer. Ó. Fazer muito juntinho. Ou muito, ó, ele maior aqui. Isso daqui não fica bom, tá? Então, nós temos que tentar manter um padrão. Mesmo pra quem é iniciante, é só treinar. O artesanato em feltro é só treinamento mesmo. Aí, pra gente finalizar tudo, é a parte da montagem. Montagem do ursinho. É a parte da montagem que eu recomendo que seja feito com a cola quente. E por que não com a cola de silicone? Porque a cola quente, ela tem uma aderência melhor. Aí nós vamos colocar. Cuidado também com o excesso de cola quente. Ó, segura. A gente tem que segurar bem, porque a cola quente, se eu solto aqui antes da hora, ele vai fazer, ele vai, ó, ele vai fazer isso aqui. E depois a gente não consegue mais arrumar, tá bom? Então, a gente... Abre um pouquinho, né? Isso, abre. E aí a gente vem posicionando os bracinhos, ó. O bracinho, a parte quadradinha pra baixo e a parte redondinha pra cima. Certo. Lembrando que os moldes vão estar disponíveis pro pessoal de casa após o programa. Após o programa? Ah, tem que assistir até o final, senão não mando. Depois você manda pra nós. Tem que assistir. Você pode acompanhar lá no nosso Instagram, Faça Você Mesmo TV. E também no portal a12.com.br, Faça Você Mesmo TV. Os moldes estarão lá. Certo, Raide? Certinho. Colou tudo e tá pronta ali, ó. Colou tudo, tá finalizado. Ó lá, já tem o ursinho apaixonado. A gente tá mostrando os outros trabalhos da Raide, como vocês estão vendo aí. Bichinhos que você pode fazer tudo do mesmo jeito, ó. Leão, elefante, a zebra. Olha só, quanta coisa. Eu faço bastante, assim, pra aniversário, pra decoração de festa, centro de mesa, maternidade também. Eu faço bastante peças de maternidade. É uma boa oportunidade pra vocês trabalharem com o feltro, mas tem que ser o feltro da Santa Fé. Tem. Se não for Santa Fé, nem começa. Olha, eu tô vendo ali uma placa ali, ó. Miguel Joaquim. Ó que bonitinha aquela placa. Você viu? Que bonito. Coincidentemente, é o nome dos meus filhos. Ai, não acredito. Não acredito nisso que coincidei. Claro que não. Era algum cliente que você tinha, que tinha esse nome? Os nomes? É um presente pra vocês. É mesmo? Eu fiz antes do nascimento do seu filho. Pega lá, Angélica. Pega lá que eu quero ver de pé. Eu mandei pra sua esposa no Instagram. É, eu mandei só que como eu não tive oportunidade de vir antes, aí eu acabei não trazendo. Mas eu fiz. Ah, obrigado, Rádio. Deixa eu ver. Olha que lindo. Nossa, que capricho. Muito lindo, hein? Vocês vão amar. Vai lá pra porta. É pra porta isso, né? Pra porta. Uma guirlanda de maternidade. Olha que graça. Muito lindo. Obrigado pelo seu carinho com a gente, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Eu adorei estar aqui o carrinho. Você viu? Obrigada, viu, Rô? Obrigado, parabéns. As meninas depois vão guardar lá pra mim, tá? É ótimo. E tem um monte de coração aqui, ó, lá no nosso Instagram para esse ursinho que você fez. Ó, um monte de gente deixou o coração aqui, deixa o seu também lá, tá? Obrigado. Muito obrigada. E aí, ó, lá no nosso Instagram. Obrigado.